O tio hoje não recebe o troféu não, ele tem até o Pedro O troféu é ele, o dinheiro eu recebo Aliás, o campeão é o troféu em mil reais, o centro vai entregar de novo aqui Vai lá no troféu? Vai lá no troféu de mil reais, o troféu Isso aí É só pra lutar bonitinho mais 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 É só pra lutar bonitinho mais